Ainda não vi nada que prove pra mim que você é uma caçadora de recompensa. Ah, tá bom. Isso, uma lembrancinha do Joiti. Ele me mordeu na estação quando eu fui entregar a ele. Isso foi da Regina Tesoura. Ah, tá. Que fofa. Mordidas, tesouras. Isso foi feito pela Estela de Fela com um maçarino. Capturou a Estela. Foi a nossa maior recompensa. Isso foi de quando a gente pegou as irmãs Cunningham. É. Não é de nascença? E isso foi de quando a gente pegou Bolden, o Bizão.